Só quem tá animado vai gritar em família Quem tomou um banho hoje levanta a mão aí Geral, geral, vem quietinho Geral, geral, vamos animar em família Quero ver pegar o fô desses moleque Barulho, sentido trefe, barulho, sentido trefe Quero ver pegar o fô desses moleque Barulho, sentido trefe, barulho, sentido trefe Eu sou malandro, bom igual Tom L Uma parada de rir pra ele agora vou explicar Você é um malandro que passa a perna Eu sou malandro que não deixa os malandros me passar Cê pegou a visão, eu tô bem mais à frente Minha ideia, mano, sempre tá consciente Cê tenta fazer rima, apenas que cê é fraco Cê não é vento de aço pra vir bater de frente Que a rima é bala e aperta o aço Você quer fazer, seu verso tá escasso Eu quero ver você fazer a minha rima Minha linha é top, seu traço não tá traçado Na minha fase, por isso que eu faço freestyle Que é louco, cê entra em alvoroço Seu verso não tá traçado, mas o meu tá traçado Pra arriscar diretamente seu pescoço Pode pá, pode pá, pode pá 3, 2, 1, tempo! Cê falou que cê vai passar de fase Nessa batalha truta cê só fala besta Nessa de passar de fase Ficando quase gente de passa Aí pega as peça e eu prego a peça Cê tá ligado, falou de traço Sabe que você tá louco, não é traço Cê dá desgosto, vem desgosto, não é traço Você é a princesa caroço E vou fazer isso daqui, cê tá ligado Que agora foi pra que tá Não é traço, corta o seu baço, não pode pá Que agora no seu caminho, a cruza vem pra traçar E cê aguenta, não pode pá Que eu chego, eu tô rimando pra caralho As peças eu tenho baralho, mano eu embaralho Não é traça, só traça, tô dentro do cascalho Pra você entender como que eu rimo pra caralho Tem que analisar, tem que parar pra pensar E você tá falando essas merda Só que é difícil você vir pra analisar O moleque é rachado, segura Aê família, por onde de rima Quem gostou da cima do RZ faz muito barulho O evidentemente, barulhos, barulhos pro Yakuza RZ lá zero e tudo que vai Volta Você tá no Caldeirão É licença pra chegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você tá no Caldeirão Você tem que respeitar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E aí boa noite rapaziada Caralho 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 Cada passo pra mim é um recomeço Por isso que eu nunca me estresso Carregando a coroa desde cedo Por isso que sempre um recomeço Eu nunca me estresso Mano, confesso Tudo que com fé só me expresso E você fala essas fitas Então tá ligado Que eu chego te batendo Mano, eu não sou completo E eu posso até errar Então tá ligado, mano Que eu chego Que é Libras em Brailes Eu prefiro vir aqui Fazer feio Não decora E fazer freestyle Eu posso fazer Falar uns bagulho Que não faz sentido Mas independente Eu estou no seu tímpano Todas minhas prazes Vão entrar nos seus ouvidos Vou me ter chumo nesse soldadinho de chumbo Ele tá achando que vai rimar até com pressa Não tô de brincadeira Eu não prego peça Se eu prego a peça Quero ver se se embaraça E se quebra a cabeça Na rima desmereça Quero fazer a rima Mas apenas tá avessa Você acha que eu mando decorada Cala sua boca Minha rima é o freestyle da cabeça Vou te explicar por quê Vou te explicar por quê Vou te explicar na rima Agora em cima da batida O freestyle que eu faço É como eu vivo E o freestyle invente Não é como eu vivo a vida Pega essa rima Eu nunca vou parar Pega essa visão Que eu vivo a improvisar Se vem do coração Se vem da palpitação Quero ver você parar Agora essa construção Você não entende Minha rima Minha base Por isso que você é fraco E você nunca vai ser MC Se você nunca vá Pra antes construir Sua base é muito flaco Certeza que vai cair É isso Quem começou Foi meu maniakusa Certo? Barulhos, barulhos Puiakusa Diferentemente Tem muito barulho Quem gostou da cima Do RZ? Do RZ? Do RZ? Do RZ? Próxima